José Quintas relata assunto nela em Rússia, conferência e imprensa rodeia anúncio para o público com a variativação de sítio na Infeitora Milau. José Atetem, Ministério do Turismo e Indústria, a Oslacoi desenvolve o fato de turístico Sira e o município. Também o José Atetem é consistente investir no setor turismo. O município é o parlamento, o município é o governo, para investir consistente. O setor turismo é importante ter, tem que estar com a Oslacoi. Também tem experiência nação do todo. O setor é importante, continua a investir para rendimento. Exemplo, o que é o referente para a Milau? O que é a contribuição? É, mas o todo a cara contribui. O Sença-me é usado o fato de fazer o fato de que o trabalho seja o dia, o dia, o dia e o dia, não é. Nem é o tempo, eu vou fazer. Tecnicamente, a gente se propõe, a gente é ministro para o aretor. Para começar a criar um decreto de lei ou diploma ministerial, com retribuição, não contribuição, quando também é sítios turísticos que precisa começar a celerar. O Ministério do Turismo e da Indústria durante a identificar o turismo religioso cirajanesa se tornou em Fetoramilau, Matibian, Nostelutang. Celestina Teles e Lugayu, Ziamen.